Esse aqui tem uma proteção, mas dá pra te mostrar, tá fixo, não sei se dá pra você ver ó, lubrificação, cai no bronze, o excesso do bronze é expelido com esse flange que a gente chama de para-óleo, esse flange, esse óleo cai dentro dessa canaleta, pode ver até cheio de óleo ali, tá? E esse outro flange aqui, não deixa o caldo ir pra dentro da canaleta, tá? Você pode ver até o óleo ali caindo ali ó, pode ver que aqui não tem nada ó, a bacia de nox limpinha ó, isso aqui já foi testado aí o dia inteiro, tá? Aí o óleo cai por fora, tá? Cai por fora e ele é coletado, de lá, é coletado pra cá, que tem uma caixa aqui embaixo aqui ó, tá? Lubrificação dos mancais, o lado externo cai aqui, não tem problema, cai dentro dessa canaleta, pode ver até o óleo aí, tá? E o lado interno, que é o principal, a gente tem um flange do lado bronze que cerca o óleo e joga ele aqui dentro, tá? Então não tem como esse óleo ir pra dentro da bacia, tá vendo? A bacia limpinha, ele fumou eu aqui o dia inteiro ó, tá vendo? E o óleo é expelido pra fora ó, um lado e do outro ó, tá? Tá? Tchau, tchau.